Música Amor é boa Viver É todo um sacrifício Feio Tem teu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Gostei viver Gostei Vão ser exato O amor não cabe em si Vão ser encantado O amor Contela-se Triste é amor Invade Enfim C'está C'está O amor Amém.